Duas novas sublinhagens da variante Ômicron da Covid-19 foram identificadas no Programa de Vigilância Genômica de Aparecida de Goiânia. Ao todo, foram identificados três casos no município. Já são mais de dois anos de pandemia da Covid-19. Junto com ela, algumas variantes do coronavírus que vem sofrendo mutações. Duas novas sublinhagens da variante Ômicron foram identificadas pelo Programa de Vigilância Genômica de Aparecida de Goiânia no município. Esse é o primeiro registro das sublinhagens BA4 e BA5 na região centro-oeste do Brasil. De acordo com o Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças, a linhagem BA5 da Ômicron já é responsável pela maioria dos casos da Covid-19 em Portugal. Só aqui no Brasil, em abril deste ano, já foram identificados quatro novos casos da sublinhagem BA5 da Ômicron no Rio de Janeiro. Já em maio deste ano, já foram identificados casos em Belo Horizonte e também aqui em Goiás. Segundo os especialistas, a nova linhagem começou no início deste ano na África do Sul. O Sars-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid, quando ele contamina a célula humana e começa a reproduzir cópias de si mesmo, é natural e esperado que ele sofra mutações. Então, daí a importância de acompanhar essas mutações para saber se alguma delas vai ter poder de causar algum impacto na saúde da população. Segundo a diretora de avaliação de políticas de saúde de Aparecida de Goiânia, ao todo foram identificados três casos da sublinhagem na cidade, sendo um casal de 38 e 39 anos e um jovem de 20 anos. Mas não foi possível saber a origem de contaminação desses pacientes. Apesar disso, todos os pacientes já se recuperaram da doença. Estavam vacinados com esquema completo, dois deles inclusive com a dose de reforço e fizeram todo o período de isolamento domiciliar, já estão recuperados. O programa de sequenciamento genômico de Aparecida de Goiânia é referência nacional no acompanhamento dessas mutações da Covid-19. Neste ano, a variante Ômicron foi a que predominou no município. 100% das amostras sequenciadas pelo programa foram referentes à variante. Em março de 2021, foram registrados mais de 7.500 casos da Covid-19 em Aparecida de Goiânia. Já em janeiro deste ano, foram quase 20 mil pessoas contaminadas pela Ômicron, o que mostra que ela é uma variante mais transmissível que as outras. Apesar disso, a responsável pelo programa afirma que não há motivos para alarme. Com essa notícia, a gente não pretende causar nenhum tipo de alarme ou pânico na população. Mas é mesmo informar que o vírus sofre mutações, que isso vai continuar acontecendo e a gente precisa manter as medidas de higiene, de controle. As máscaras não são mais obrigatórias, mas é prudente que em ambientes fechados ou conglomeração a população continue usando. Que faça o teste para que a gente consiga diferenciar. A gente está no período do ano em que várias outras doenças respiratórias estão circulando. Música 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 Música